Boa tarde, Sr. Presidente, Sando Dalmos, colegas vereadores, público aqui presente, quem nos assiste e nos ouve, boa tarde. Hoje, pela manhã, acompanhei o prefeito Valmilessa e alguns secretários lá na Cachoeira da Morosa, onde fomos, junto com alguns secretários, secretário de Agricultura, secretário da Defesa Civil e de Estrada Vicinais do município de Trajão de Moraes, rever uma situação de uma ponte, a qual até o vereador amigo doutor Fernando esteve lá fazendo a vistoria junto com o secretário de Agricultura. Então, na próxima segunda-feira, vai estar iniciando essa manutenção lá, um serviço complicado, porque é um lugar apertado, mas, com a força dos dois municípios, doutor, tenho certeza que vão executar o mais rápido possível aquele trabalho, porque, hoje, o chefe da Defesa Civil de Trajão fez até uma pergunta, como que ainda estão passando carros pesados nessa ponte? Então, um lugar, se cair ali um caminhão ou alguma coisa, que seria difícil acesso até de resgatar, vereador Sando Dalmos. E tivemos lá um relato de um comerciante lá, que o caminhão de lixo não está ultrapassando a ponte por causa de peso, e os nossos funcionários estão tendo que sair rastando aquele peso até atravessar a ponte para se jogar o lixo no caminhão. Então, na segunda-feira, que ficou combinado lá, que esse serviço iniciará com a participação da Prefeitura de Conceição e a de Trajão de Moraes. Sr. Presidente, hoje, vereador, eu agradeço, eu já vim acompanhando isso, essa ponte, há mais de dois anos que eu venho acompanhando, porque eu tenho amigo, como o Carlos Augusto, vereador Guta, tem também do lado de lá da Morosa, tem Gambetta, tem a outra moradora, tem um juiz de lá de Campos, e aquela ponte realmente deixa a desejar, não só para aquele pessoal que mora lá e que comercializa aqui em Conceição e Magabú, seus produtos, que, apesar de serem poucos, mas pelo menos duas vezes por ano, é preciso o caminhão entrar lá para apanhar as mercadorias. E o Gaúcho, você esteve lá, hoje, eu lamento profundamente de não estar em efeito presente, porque nós precisamos realmente agora, concatenados todos os vereadores, que a gente possa realmente motivar o administrador público da nossa cidade para que ele tenha um carinho especial e mude realmente a história desse município, dando ao produtor rural a oportunidade de ir e vir. É isso que desejamos. Obrigado, vereador. Vereador, eu que agradeço o senhor ter me aparteado, ilustrado o meu discurso. E, vereador Carlos Augusto, no final de semana, eu fiz um contato com o ministro lá, o André Siciliano, e, porventura, hoje, ele me fez uma ligação e levantei para ele um assunto, que, lá atrás, a gente tinha conversado, e hoje eu estou entrando nessa casa oficializando, a pedido a ele um apoio, o presidente, o presidente nosso gosta muito de educação, de investir em educação, e o nosso município, o vereador Coutinho. Lá atrás eu tinha comentado isso com você, necessita de apoio na educação. Então, estou aqui mandando um ofício para ele, que ele me pediu que enviasse para ele hoje, pedindo um Instituto Federal Fluminense para o nosso município. A pergunta que ele me fez, se a gente tem aqui um prédio, alguma coisa, e, como é de praxe, todos sabem, todos os vereadores sabem, o Estado está querendo entregar a escola municipal Maria Lobo Viana para o município. Então, eu acho que é a hora de a gente abraçar essa causa e todos tentarem trazer, apoiar, para trazer essa escola técnica para o nosso município, para a gente dar dignidade e dar conforto a esses alunos que saem daqui para Kissamã, para Macaé, para Campos, para estudar, e muitos deles, às vezes, não têm condições de sair. Então, fica aqui, termina o seu segundo grau e fica sem opção de continuar os seus estudos. Então, estou enviando hoje para o André. E disse a ele que eu precisava de estar com ele, mas o André só, hoje, agora só se encontra em Brasília, falou que as portas estão abertas para a gente. Então, essa casa aqui, se tiver algum vereador interessado, aí eu estava conversando com o vereador Carlos Augusto, a gente vai levantar... Mais dois minutos, vereador Gaúcho. Obrigado, presidente. A gente vai levantar alguns interesses, alguns ofícios, alguns pedidos aqui, e vamos fazer uma força, né, vereador, para a gente tentar ir à Brasília e estar com o André para ver o que a gente pode trazer para o nosso município, que hoje o caminho é esse. O caminho é a gente ir a quem já veio aqui pedir ajuda. Agora é a nossa vez de ir atrás deles, para eles retribuírem a ajuda que o nosso município deu a eles aqui na eleição. Senhor Capra. Seja paz, vereador. É parabenizar a vossa excelência pela pauta, né, trazer um IFE para Macabu seria realmente um passo gigantesco para a educação municipal. Conhecendo o campus do IFE, a gente sabe que precisa de uma estrutura grande, um espaço grande. Hoje, tivemos uma reunião com a secretária de Educação e representante do Estado também, porque aquele prédio que era do Colégio Agrícola, que foi cedido para o município fazer uma creche ali, improvisadamente, por alguns anos, agora está desocupado, porque a creche veio para o local que deveria estar, que é na Bocaina, onde era a clínica do Dr. Zé de Castro. E o Estado, então, está questionando se nós vamos devolver aquele prédio para o Estado ou se vamos utilizá-lo de uma outra forma. Que tal, então, a gente unir aqui as duas ideias e manter o prédio com o município e, quem sabe, trazer o campus do IFE também para lá. Também seria uma opção, lógico, que precisaria ali de toda uma logística, toda uma reforma, mas é um prédio interessante também. Então, vamos, me coloco à disposição do vereador para ajudar no que for necessário nessa intermediação, porque esse passo seria realmente grandioso. Parabéns, vereador. Vereador, obrigado. Realmente é uma ideia boa, sim. A gente tem que pensar também na questão do transporte, porque você levar um IFE para um bairro mais longe e a gente não ofertar o transporte, a gente vai dar uma coisa, mas dificultar a outra. Mas é interessante, sim, se a Prefeitura, junto com a Secretaria da Educação, der esse apoio. É interessante lá um espaço grande, um espaço que tem como ocupar bastantes alunos e a gente está aí para a gente somar, Coutinho. Então, vamos sim colocar isso para frente, vamos levar isso aí ao prefeito, levar à secretária e vamos fazer de tudo para que isso saia do papel, não fica só no papel. Esse é o interesse, essa é a minha vontade. E fica aqui, meu boa noite a todos aí. Fiquem todos com Deus.